Nós tivemos na sessão de hoje a aprovação de uma moção de minha autoria apoio a um projeto do deputado Josivaldo que visa dar a possibilidade da tarifa social aos microempreendedores. Eu entendo como importante justamente pelo fato desses microempreendedores terem sido prejudicados durante a pandemia e se aprovar esse projeto eles vão ter a possibilidade de pagar pela tarifa social e dessa maneira alavancar os próprios negócios.